O seu Ford Zero Kilômetro está aqui ó, na Desmalto. Você confere agora a grande novidade, modelo já 2014 que a gente vai apresentar nesse comercial, né Marcelo? Exatamente, Bianca. Vamos começar apresentando o New Fiesta? Exatamente. New Fiesta 2014, a partir de 48 e 900, completo com airbag, ABS, som original, sistema sync, roda de liga leve, um veículo de alta tecnologia. E já é um modelo novo, né? Exatamente. E o Fiesta? Se você quer comprar um Ford Zero Kilômetro completo, com a parcelinha bem baixinha, leve o Fiesta Rocan. O hatch 2014 completo, 36 vezes sem juros, entrada mais 36 de 421. E também tem o K. Exatamente. Mas se não tem entrada para dar na Desmalto, você compra também o seu Ford K com ar-condicionado. Entrada de 3,900 do cartão, mais 48 de 599. Agora, Marcelo, vamos falar do novo modelo do Focus. Exatamente. Nós temos o novo Focus 2014 aqui, pronta entrega já. Temos também o Ford Fusion EcoBoost 240 cavalos e também temos a Ranger, a diesel XLT, pronta entrega. É só chegar aqui e conferir. Atendimento, claro, de qualidade, né, Marcelo? Exatamente. Endereço? Dulo de Assis, 860. Telefone? 3233-3333. Desmalto. A Quality Derm é a maior rede do interior do estado de São Paulo e referência em produtos dermatológicos especiais, certo Diego? Certo. A Quality Derm hoje conta com mais de 3 mil itens, entre eles uma linha completa, moveleira para consultórios, clínicas. Também contamos com armários auxiliares e tudo isso a pronta entrega. Com certeza. Tudo com a marca e o padrão de qualidade Quality Derm. Bacana, legal. Vamos falar aqui agora de produtos... Dermocosméticos. Só que esses produtos são diferenciados, por quê? É necessário o acompanhamento de um profissional da área de saúde para aplicação dos mesmos. Por quê? A concentração cosmética ou de ativos que existe dentro desse produto são muito elevadas. E os resultados também são surpreendentes. Surpreendentes. Como, por exemplo, o que ele falou? O ácido vulcânico. Um excelente produto aí hoje para manchas faciais. O que você só encontra aqui na Quality Derm, referência no seu segmento. Olha só, endereço. Mário Fundágio Nogueira, 818. O telefone? 333-8815. Quality Derm. Pensando em beleza, conquistando qualidade. O fim de ano está chegando. Você está buscando um lugar diferente para fazer a confraternização da sua empresa no final de ano? Seu casamento, seu noivado está cansado dos lugares comuns? Vem conhecer o Restaurante Aldar Cozinha Internacional Libanesa. Ambiente climatizado. Inclusive, olha só que legal. Você pode fazer a reserva pelo Facebook. Facebook barra Restaurante Aldar Bauru. Inclusive, você pode conhecer os futuros eventos do Restaurante Aldar também no Facebook. Tá bom? Toda semana tem dança do ventre. Dança típica libanesa. Hoje eu quero mostrar para você um prato típico libanês que você encontra aqui no Restaurante Aldar. Sensacional. Picanha de carneiro. Uma das especialidades do Restaurante Aldar. É simplesmente sensacional, gente. Estamos na Rio Branco 1311. Telefone 3204-9227. Vem conhecer o Restaurante Aldar Cozinha Internacional Libanesa, sob o comando do chefe Mansur. A DadVolp Negócios Imobiliários oferece para você um serviço personalizado. E hoje eu vou apresentar duas excelentes oportunidades residência em condomínio fechado. A primeira é o residencial Terra Nova, maravilhosa residência, com muita segurança e lazer. São três dormitórios, sendo uma suíte. Completos de armários, sala para dois ambientes, piso porcelanato, uma cozinha com armários planejados, gabinete e área de serviço. Um delicioso espaço gourmet também, de muito bom gosto e funcional. Com churrasqueira, fogão cooktop e um gazebo ideal para o seu relaxamento diário. Um condomínio dentro da cidade, de fácil acesso, em estilo europeu. Venha conferir essa oportunidade aqui na DadVolp. Agora uma outra residência super linda. É um lindo imóvel, num condomínio fechado também. Três suítes, sala de estar, sala de jantar, sala de TV, cozinha planejada com dispensa, área de serviço, poço artesiano, quintal e jardim. A área de lazer é completa, com piscina, churrasqueira. Condomínio oferece bosque, portaria 24 horas, portão eletrônico e interfone. A imobiliária fica aqui na Joaquim da Silva Mata, 1252, o telefone é 3104-1234. A DadVolp fazendo parte da sua história. Agora a casa do joalheiro também é ótica e tem uma variedade em relógios, né Paulo? Relógios Magnum, Rickman. Bacana, são melhores marcas e preços especiais. Esse aqui, por exemplo, pulseira de cor automático Magnum por preço? Dez parcelas de R$ 29,90. Olha só, como eu falei, os melhores óculos, tanto no solar quanto no receituário, você encontra aqui. Esse aqui é Polaroid? Polaroid, lentes polarizadas a partir de 10 parcelas de R$ 19,90. Só isso? Bloqueia bastante os raios UV e os reflexos em superfícies planas, é fantástico. Agora que você sabe que a casa do joalheiro é referência, o melhor ouro você encontra aqui, tem o Orivis próprio? Temos o Orivis que vai fazer a aliança do modelo que você quiser. Certo, e também, olha só, está com preço especial e tem uma condição especial, é isso? Isso, essa semana nós estaremos fazendo o preço à vista em uma mais quatro vezes. Olha só que bacana, então, o que você economiza de verdade? Olha só, e falando em ótica, tanto no receituário quanto no solar, você vai encontrar aqui também na Galeria 21 Center. Qual que é o telefone? 3016-557-66, loja 14. Casa do joalheiro, corre pra cá. Luz 3 Iluminação, lugar certo, já sabe, American Light, ó, promoção que a gente separou pra vocês, imbatível. Pra você que está procurando aqui, refletor de LED, 50 watts, ele é bivolt. A gente está falando de um produto de alta qualidade, o menor preço da cidade, pode pesquisar, apenas R$ 324,00, preço incrível. Tem promoção também aqui no plafond de vidro, tá bom? Dois modelos pra você escolher. Duas lâmpadas, apenas R$ 58,00 e com três lâmpadas, apenas R$ 78,00. Pendente Premium, muito bonito, aliás, com uma lâmpada, custava R$ 113,00, redução de preço muito bacana, pra R$ 87,64. Pra gente encerrar, tem lâmpada de LED, inclusive essa lâmpada de LED aqui, gente, ela é muito econômica e também uma alta vida útil. Preço incrível, R$ 15,90. Estamos aqui no Antônio Alves 842, telefone 3206-8860. Iluminando ideias pra você, você já sabe o lugar certo, a America Light. Corre pra cá. No Pra Você, uma exclusividade, casa, consultoria e imobiliária, tô aqui com a Luciana, numa região nobre da cidade de Bauru, de America, uma casa linda, né? Isso mesmo, Eric. Excelente imóvel, três dormitórios, sendo os três suítes, uma master, duas salas, completo em armário embutido, cozinha, churrasqueira, apartamento de empregada, vaga para três carros, excelente oportunidade. Por um valor? R$ 2.700,00. Agora continua comigo, tem uma excelente opção, numa região muito nobre aqui da cidade de Bauru, vou com a Carla, vem comigo. Apartamento próximo do Bauru Shopping, cara? Isso, uma excelente oportunidade para a venda, completa em armário. São dois dormitórios, banheiro social, sala para dois ambientes com sacada, cozinha, lavanderia e uma vaga de garagem. O preço? R$ 265,00. Essas e outras opções vocês encontram em nosso site, www.imobiliariacasacomcaize.com.br, com Antônio Alves 2057, telefone 3313-6520. Casa, consultoria imobiliária, o lugar certo do bom negócio. Pense grande, faça Damásio, se você quer ser um profissional diferenciado, com muita qualificação, venha conhecer os cursos aqui do Damásio Educacional. Estão abertas as inscrições para o curso reta final OAB, com direito a simulado, primeira fase no formato da FGV e gabaritando ética. Novos cursos para agente administrativo da Polícia Federal e intensivo para delegado civil, que teve início no dia 21 de outubro. Ainda dá tempo de ingressar nas novas turmas do curso de pós-graduação, autorizada pelo MEC, projeto pedagógico alinhado com o mercado de trabalho. Fique atento, dia 1º de novembro começa a campanha de matrícula para 2014. Estamos aqui na Liseário Franco, 165, telefone 3223-2405. Pense grande, faça Damásio, aqui tem diversos cursos para você se especializar. Já pensou o que vai fazer nas suas férias em janeiro? Que tal Califórnia enriquecer o seu currículo, aprimorar o idioma? A New Zealand, porque o ano leva você, sabe? Isso mesmo, são três semanas de curso de inglês, acomodação em casa de família, com café da manhã e jantar, seguro, traslados, atividades... Os passeios Disney, Universal Studios, praia, Califórnia, Santa Bárbara, 5 mil dólares em 10 vezes sem juros no cartão de crédito Visa ou Master? Bacana, também tem Austrália. Austrália, seis meses, 3 mil dólares australianos, curso de Business Administration. E você sabia que na Austrália você também pode trabalhar enquanto você estuda? Olha só que bacana, você está se perguntando como que a Newiza pode te ajudar? A Newiza assessora você em todos os aspectos da viagem. Passaporte, visto, passagem aérea, seguro, traslados, cartão VTM, enfim, nos procure. Acessoramos você. Hora de enriquecer o seu currículo, aprimorar o novo idioma e, claro, ter bastante sucesso profissional. Nossa Senhora de Fátima? 1910-3245-6620. Newiza Intercâmbio? Leva você. Embora em restaurante Dom Pimenta, eu tenho certeza que você vai se surpreender, principalmente, né Alexandre, com esse filé parmegiana perfeito. Sim, filé parmegiana, o melhor parmegiana de Bauru e região, filé mignon de angus, queijo, molho especial, feito em casa, 100% natural, arroz, batata frita, R$69,90, come três pessoas muitíssimo bem. Exatamente, prestou atenção? Come três pessoas por apenas R$69,90, quem já comeu se surpreendeu. Com certeza. Exatamente. Tem uma sessão aqui com carnes especiais também. Sim, temos carnes de angus, temos cortes de maturado, temos cordeiro, temos leitoa. Venha fazer seu evento pequeno, médio e grande aqui na Merceria Dom Pimenta. Exatamente, inclusive você pode curtir a página Dom Pimenta no Facebook. Nós estamos na rua. Né Derissa 271, telefone 3223-2622. Muito bem. Dom Pimenta? Um pedacinho do Mercadão de São Paulo, em Bauru. Ranish Imóveis há mais de 20 anos no mercado imobiliário aqui em Bauru. Hoje eu estou com a corretora Márcia, aqui da Ranish, para apresentar para você duas excelentes oportunidades, duas residências. A primeira, no Jardim Brasil. Um sobrado maravilhoso, com três suítes, armários planejados, hidromassagem, ar-condicionado em todos os ambientes, sala de home, varanda, a sala de estar para dois ambientes, com sala de jantar, cozinha americana, lavabo, dispensa, uma área gourmet espetacular, garagem para quatro automóveis, acabamento em porcelanato. Maravilhoso, maravilhoso o acabamento. Vale a pena conhecer. Está valendo muita pena, né Márcia? Vale muito a pena. Aceita a negociação? Aceita a negociação, aceita permuta, financiamento, vale a pena. Agora nós vamos apresentar uma residência em condomínio fechado. Residência em condomínio fechado, vale frisar. É um condomínio que tem churrasqueira, salão de festas, são dois dormitórios as residências, sendo que uma delas é suíte, tá? Muita segurança também em condomínio fechado, né? O valor? 180 mil. Está valendo também muito a pena. Para mais informações? www.ranicheimoveis.com.br O telefone? 31047070. Endereço da imobiliária? Araújo Leite 2520. Raniche Imóveis. Se você tem um príncipe ou uma princesa aí na sua casa, você vai se surpreender com a João e Maria. Tem um produto certo, de qualidade, seu filho muito mais elegante, é claro que é aqui. E tem promoção, acima de 200 reais, seu filho e sua filha ganha um fotão. Olha só que bacana. Quer dividir? Você pode parcelar. Produto, lançamento, diferenciado, novidade no mercado em 5 vezes, sem juros. Gente, olha só que vestido mais lindo, vestido de batizado. Por apenas 5 parcelas de R$29,88. Fantástico, né? Esse vestidinho 5 de R$36. E R$16. Olha aqui, conjuntinho bacana em 5 vezes de R$16,88. Esse aqui, outro conjuntinho feminino em 5 vezes de R$27,14. Aproveita tudo isso aqui, claro, no Boulevard Shopping. Você vai se surpreender aqui na João e Maria. Olha só que produto diferenciado, super bacana. E como eu falei, você pode dividir em 5 vezes. Acima de 200 reais, mais uma vez, só para você não esquecer. Seu filho e sua filha ganham um fotão. Telefone 3222-4374. Quer surpreender o seu filho e sua filha? Claro, João e Maria. Vem pra cá. Hoje em Bauru, referência em pisos, pisos laminados, piso clique, é JG Decorações. Seu Geraldo, é sempre bom a gente deixar claro que piso não é tudo igual. Não, não é tudo igual. Existe diferença em qualidade, em resistência do produto, tá? Existem pisos que você pode utilizar ele aí 10 anos e ele vai estar da mesma forma como instalou agora. Não vai riscar. Não vai riscar, não vai danificar, não vai distorcer. Então é um produto de qualidade, existe diferença. Exatamente. Nós estamos vendo aqui alguns modelos de pisos que a gente encontra aqui na JG, né, seu Geraldo? Exatamente. Nós temos aqui alguns produtos, porque nós ampliamos o nosso showroom e temos alguns produtos já instalados, que é para o cliente ter uma noção de como fica. E nós temos aí algumas promoções também. Muito bem, vamos falar de preço então. O que o senhor tem pra gente? Olha, nós temos hoje, por exemplo, piso Duraflor, que são os top de linha, tá? Porque o Duraflor tem vários tipos de produto, tá? Então os top de linha, que hoje custa na faixa de R$120,00 por metro quadrado, ele vai sair por R$89,90 já instalado. Sistema click e alta resistência. Exatamente. Também é sempre importante a gente falar da tradição da confiabilidade de mais de 35 anos, seu Geraldo. Exatamente. Nós procuramos vender um produto que o cliente não vai ter decepção nenhuma e também não vai dar trabalho para nós de ficar consertando o produto. Exatamente, porque a mão de obra é especializada. Faça um convite então para você conhecer aqui a JG Decorações. Mas nós estamos aqui na Galeria 21 Center. Exatamente, na rua Gustavo Macial, na Galeria 21 Center, na loja 5. Telefone? 3224-3010. Muito bem. JG Decorações? Garantia de qualidade. Agora eu convido você a dar um passeio com essa Outlander da Veracruz Mitsubishi. Daniel, conta pra nós. É muito conforto e também tecnologia em função da segurança. Isso mesmo, hoje nós estamos a bordo aqui da Outlander Full Technology. É um carro mais completo hoje. É um carro 3.0, motor 240 cavalos. Composto com câmbio CVT de 6 marchas. Certo. Em segurança, 9 airbags, freio ABS com EBD. Certo. Além do mais, ele traz um piloto automático com um sensor de aproximação que toda vez que você tiver com a tua velocidade determinada, surgindo um carro na tua frente, ele já vai reduzir essa velocidade, mantendo uma distância segura. Após passar o veículo? Após passar o veículo, ele volta na velocidade que você pré-determinou. Está vendo só que conforto em 9 airbags, ABS, freio. Fantástico. Aqui também nós temos um GPS touchscreen, sistema multimídia, ar-condicionado dual zone. Ele é câmbio automático de 6 marchas, é isso? Isso mesmo. Fantástico, então. Muito conforto e tecnologia, claro, nessa Outlander. Venha conhecer esse carro que vale a pena você dirigi-lo. Nós estamos aqui na Avenida Nações Unidas, 3251. O nosso telefone, 31047000. Não há necessidade de programar o seu test drive. Está certo. Então, olha, você vai se apaixonar por esse carro. Eu tenho certeza que você vai querer levar ele para casa. Vem fazer um test drive aqui na Vera Cruz, me deixa essa Outlander. Você vai se surpreender. Valorizar o ambiente da sua casa por um precinho, ó. Está aqui. Store plásticos e espumas. E, ó, grandes novidades aqui, né, seu Store? Muitas novidades, muito bonitos. Esse tapete, por exemplo, em juta para quarto, sai 19,80 o metro. Bacana. Esse jogo para banheiro impermeabilizado, 3 peças, 28 reais. Tem também para cozinha, jogo para cozinha. Legal. Recebemos duas novas coleções de tecido maravilhosas, todos impermeabilizados. Tecido casta a partir de 9,90 o metro. Tecido jota serrano a partir de 5 reais o metro. Recebemos grandes quantidades de almofadas também, com tecido da Tapecol, que é top de lino, ramo de decoração. Apenas 12 reais, diferenciado. Ou seja, aqui você vai encontrar muitas ofertas. Bom, senhor, qual é o número? 440 e 444. Telefone? Telefone é 3227-1506. Store de plásticos e espumas, você vai encontrar muitas ofertas. Vem conferir. Aqui na Store você vai gostar. Compareça. Quer um seminovo diferente do que você encontra por aí? Aqui na Lagoçã tem mais de 100 esperando por você. Olha só, palavra do gerente. Esse aqui é o Clayton, ele sim pode fazer um desafio como esse, porque sabe o que vende? Se você encontrar um seminovo mais novo que o da Lagoçã... É isso aí, o desafio seminovo Lagoçã. Achou um carro lá fora mais novo do que o nosso aqui, eu dou um tanto de combustível para você. Está vendo só? Se ele está fazendo uma proposta assim é porque ele sabe que não vai encontrar um carro tão novo quanto esse aqui, por exemplo. Exatamente. É um Honda CR-V, é um carro 2010 top de linha, 60 mil quilômetros por 68 e 900. Quer dizer, um carro completo, um carro bonito, um carro confortável. Esse aqui, ou o Jetta, 2013? Esse é um Jetta Highline top de linha com teto solar 2013. Um carro com 4.100 quilômetros. Só isso? Só isso, por 87.900. Vem cá, vem cá comigo, ó, de novo, de novo. 4.000 quilômetros rodados apenas, só isso? Isso mesmo. Fizeram uma viagem com o carro e ele está aqui. Está aqui comigo, é para você. Olha, você não encontra, pode procurar, se você achar vem aqui e ganha um tanque cheio. Olha aqui. Cruze LT 2012, um carro com 40 mil quilômetros, único dono automático por apenas 59,900. Olha só, está vendo só? Fit, roda Fit. Esse é o campeão de vendas, é o top de linha. Fit EX, o top, 2013, por 54 mil e 900, único dono, todo revisado, garantia até 2015. Deu para você ter uma noção, olha só. Vem até aqui que tem mais de 100 esperando por você. Fica ao lado aqui da Marechal Rondon, pertinho da base da Polícia Militar. Polícia Militar, 3201-8282. Você me manda para mim, você não vai encontrar por aí, então vem até aqui. Corre para cá. Hoje nós estamos aqui no piso superior da porteira do Rio Grande, aqui no centro da cidade. A gente está aqui com o Luiz, ambiente climatizado. Ambiente para quantas pessoas, Luiz? Aqui no Leste Superior a gente tem ambiente para 64 lugares, onde pode acomodar o evento, porque a gente tem um espaço separado aqui. Ambiente climatizado, com televisão, bem aconcheguente. É bem legal, bacana, né? As pessoas que vêm aqui normalmente não sabem que existe esse piso superior. Não, na verdade o pessoal até fica meio assim, a hora que vê a escada sobe e adora. Prefere comer aqui. Até porque é um lugar reservado muito bacana. Bom, vamos falar do preço, é R$ 23,90 ao quilo. R$ 23,90 ao quilo, a gente funciona de segunda a sábado, das 11h30 até as 2h30 da tarde. Até as 2h30 da tarde. Tem também churrasco, né? Isso aí, são 16 tipos de carnes, onde varia desde a picanha, alcatra, cupim, maminha, flaldinha. O que você quiser e todo dia tem um prato diferente também. Todo dia, de quinta-feira tem rabada, de quarta-feira peixe fechado e todo sábado a rabada é uma carninha de porco caprichado. Fantástico. Rua? 3 de maio, 6h22. Telefone? 3204-5893. E você também conhecer a porteira do Rio Grande? Você vai se apaixonar. São Paio Cruz, assessoria imobiliária, traz para você duas excelentes oportunidades. A primeira é no Jardim América, um apartamento. Isso. Amplo apartamento, com três dormitórios, uma suíte, sala para dois ambientes, dispensa, duas vagas de garagem. Área de lazer com duas piscinas aquecidas, churrasqueiras, exclusivo da São Paio. Mais oportunidades você confere agora. E a Ariane vai apresentar mais um apartamento para venda. Isso. Um excelente apartamento no residencial Judeia, da Construtora Prata, com três dormitórios, banheiro social, cozinha com armários, sala para dois ambientes, vaga de garagem. É um ótimo preço. R$ 170 mil e aceita financiamento e fundo de garantia. Para mais imóveis você pode acessar sampaioclus.com.br. O telefone da imobiliária? 3234-9494. E o endereço? Monsenhor Claro, 1351. São Paio Cruz. Novidade aqui na ótica cidade do centro da cidade de Bauru, aqui no calçadão. Além de óculos agora você também encontra uma variedade em relógios masculinos e femininos, diversos modelos, marcas. E olha só, são as melhores. Lince, por exemplo, a partir de R$ 115 já é possível você comprar um relógio feminino aqui. Masculino a partir de R$ 135, marca excelente. Oriente, olha só que bacana. Eu tenho em silicone a pulseira, eu tenho aqui em couro e também em aço escovado. A pilha, automático ou energia solar, são diversos modelos que você pode escolher. Quer o mais esportivo? Tem essa aqui, uma linha maravilhosa da X-Game. Olha só, para você que quer presentear ou você que não abre mão do seu bom gosto, de um produto lançamento diferenciado, novidade no mercado, agora você já sabe, você também encontra variedade em relógios aqui na ótica cidade do centro de Bauru. Calçadão 756 e tem mais dois endereços, Antônio Alves 2229 e também na Getúlio 240. Como você já sabe, olha só, aqui no centro você encontra relógios também. Telefone 3206-3379, mas nunca se esqueça, óculos é a nossa especialidade. Laboratório próprio, ótica cidade. Hoje nós vamos falar de móveis para escritório aqui na Móveis Brasil, mas atenção, é um produto diferenciado porque é alto padrão, Bruno. Alto padrão, alto padrão de qualidade. Começar mostrando essa mesa? Nós temos aqui montada uma mesa de 1,70m por 90, tampo de tamborato por 50mm de espessura, 100% MDF, conexão opcional lá de canto, ó, canto reto, mais gaveteiro com chave, gaveteiro com rodízio, são 10 as opções de cores. Vou mostrar para o pessoal aqui as opções de cores que a gente encontra. 10 opções de cores. Gaveteiro, inclusive, com chave, né? Com chave, além das peças opcionais, você tem balcão de atendimento, gaveteiro suspenso para pasta, armário linear, gaveteiro com rodízio, suporte de CPU, são muitas as opções desse produto. Exatamente. É um produto diferenciado porque é um produto de alto padrão, você já viu pelas imagens, que é realmente muito bom. Exatamente. Nós estamos na rua? 1º de agosto, 6h40 no centro, 3232-6145. E tudo em 10 vezes sem fio, né? Sem juros nos cartões e 10% à vista para você. Móveis Brasil? Sempre com você. Bem-vindo ao Mundo das Artes Marciais com a Tim Nogueira. A gente está muito bem acompanhado aqui por o Minotauro. O Minotauro, vamos falar da academia e vamos falar também que existe um projeto específico para crianças, é isso? Isso. A gente criou lá nos Estados Unidos, torcendo sobre o Brasil, está sendo um sucesso. O Tim Nogueira Kids é um aula especial só para crianças, onde os professores fazem uma interação muito forte com os pais. A gente está um convênio com alguns colégios das regiões, onde a gente traz as crianças para cá. Legal. A graduação é feita junto com os pais, a gente faz demonstrações de técnico para os pais todos os dias, onde os pais com certeza ficam satisfeitos com o nosso trabalho. Então, a gente está com muitas crianças e pelo Brasil todo, a gente está lotada de crianças, então a gente fez esse trabalho específico para eles. Bacana. Satisfação e sucesso absoluto, né, Minotauro? Sucesso total, mais de 1.500 crianças pelo mundo inteiro estão praticando Tim Nogueira Kids. Aproveita, então, vem até aqui você também, traga seu filho, traga toda a sua família, tenho certeza que você não vai se arrepender. Jaime Vicente, rola aí, 120, telefone 3223-0194, o nome certo, Tim Nogueira. Vem pra cá. Peugeu Orleans. Orleans é Peugeu. E hoje, Marcelo, nós vamos apresentar o 408 e o 308 com condições especiais. Especialíssimas, Bianca. Nós temos o 408, esse que está aparecendo no seu vídeo aí é o Turbo, esse é o completasso, completasso. Mas eu tenho versões dele, a Luri, com preço maravilhoso, a partir de R$ 52.900,00 na versão mecânica, tá? Maravilhoso, um carro completo, sedã, com tudo, 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 a partir de R$ 52.900,00. E eu tenho versões automáticas, tá? A Luri, automático, a partir de R$ 59.900,00. Com um carro sedã, grande porte, maravilhoso, completo, ar, direção, vidro, trava, ABS, Airbag, isso é um preço fantástico. E numa condição imperdível. 60% de entrada, tá? E o restante, 24 vezes, taxa zero, taxa zero. Taxa zero. Isso mesmo, não precisa se preocupar com o final do ano, não. Você vai começar a pagar só em janeiro. Ou seja, tem muita facilidade aqui também, né, Marcelo? Com certeza. Olha que bacana, e o 308? Esse é o nosso 308, a versão dele é o Active, tá? Eles já vêm completasso também, ar, direção, vidro, trava, ABS, Airbag, farol de neblina. Carro completo, completo, que também entra na promoção, tá? Dos 60% de entrada, tá? E o restante, 24 vezes, com a primeira parcela em janeiro. Nações Unidas? 9,75. Telefone? 3102, 33,33. Peugeot, Orleans. Orleans é Peugeot, vem pra cá. Orleans é Peugeot, Peugeot é Orleans. Desde 1998, o buffet Caversan se tornou especialista em momentos inesquecíveis. O lugar ideal pra você realizar uma festa, capacidade de convidados até 600 pessoas. Um ambiente muito agradável, um salão fantástico, pra atender todas as suas expectativas, deixar a sua festa maravilhosa, realmente um momento muito inesquecível, certo? Você vai fazer um aniversário, casamento, um evento corporativo, um baile de debutantes, aqui é o lugar certo. Buffet Caversan. E agora nós estamos num novo ambiente que será inaugurado aqui com um campo de futebol, uma quadra, aqui também uma piscina, um ambiente muito agradável e também capacidade para 120 pessoas, com churrasqueira, um ambiente climatizado muito agradável pra você passar umas horas com a família e, claro, pra você fazer a sua festa, o seu evento. Ivan Cesar Pimentel, 736, telefone 3203, 9337. Se você quer fazer a festa, aquela festa inesquecível, aquela festa que ninguém coloca defeito, o nome certo é Buffet Caversan, desde 1998. Oportunidades não faltam pra você aqui na Concreta Imóveis. A gente tá aqui com o Bruno, corretor aqui da imobiliária. Vai passar duas excelentes oportunidades, um terreno e a gente vai começar falando de um apartamento, Bruno. É isso mesmo, nós temos um apartamento excelente no Residencial Gran Torino, um apartamento completo em armários, com dois dormitórios, cozinha planejada, uma luminária diferenciada, o apartamento nunca foi habitado, apartamento com segurança, tem portaria 24 horas e o proprietário aí dá uma facilitada no pagamento. Tá ótimo pra negociar esse apartamento. Um apartamento novinho, então, a gente tá falando, né? Novinho, nunca morou ninguém. Olha lá, ó, belíssima oportunidade que você encontra aqui na Concreta Imóveis. Foi a oportunidade, agora vamos pra um terreno, Bruno. É isso mesmo, um excelente terreno no Recano dos Nobres, né? O terreno, ele tem uma área total de 5.800 metros quadrados. É grande o terreno, né? 5.800, dá pra você fazer uma área de lazer maravilhosa, completíssima. E o proprietário também, como são dois lotes juntos, ele pode vender separado, então você tem a opção de comprar ele na totalidade ou parcial, né? 2.800 metros ou 3.000 metros. E o melhor de tudo é que ele tá parcelando esses dois terrenos em até 20 meses. Ah, isso é legal. Estuda pegar veículo e o parcelamento aí tá uma excelente oportunidade. Olha só que beleza, então. E o local é maravilhoso também. Encanto dos Nobres. Muito bem, seu celular? 9-97-9-3-9-4-4-1. Nós estamos na avenida? Getúlio Vargas, 2250. Telefone daqui? 2106-9.500. Concreta Imóveis? Tradição e Bom Negócios. Aqui no território do jeans você anda na moda e por um preço único, R$ 52,90. R$ 52,90, começando aqui pelos shorts, que chegaram shorts lindos, maravilhosos. E sem contar, assim, não só esses shorts, né? Eu também tenho bermuda ciclista, né? Que vai do 32 ao 62, tem todos os tamanhos, todos os modelos, todas as lavagens. E olha só. Calças. Calças que linda que tá a minha coleção. Essa já é coleção nova. Olha essa calça que linda, diferenciada. Já é coleção já pra final de ano, sabe, Bia? E olha só, a maioria das minhas calças estão vindo com cintos também. Tá muito bonita, tá muito bonita a lavagem. Tá vestindo muito bem uma calça, um produto de primeira qualidade e com preço de R$ 52,90. Tá demais, né? Tá demais. Fala sério. É oportunidade de ter uma calça jeans linda, maravilhosa. Também temos masculino, né? Masculino também. Agora, tá uma febre isso aqui, sabe? O estresse, o homem tá pedindo muita calça com estresse e skinny, gente. Olha, tem muita calça aqui com estresse e skinny. Numeração? Também do 32 ao 62. Tanto no masculino quanto no feminino, né? E tem uma novidade. Super novidade. Aqui, ó, um cantinho aqui do R$ 29,90. Sempre eu vou ter esse cantinho do R$ 29,90. Toda sobra de mercadoria que vai furando as grades, eu vou começar a colocar aqui pra pessoa ter a oportunidade de ter uma calça. Não é calça com defeito, não é calça feia, nada. É uma calça que tá, tirei de lá, furou a grade, ela vem pra cá. Estamos em dois endereços. Olha, na Joaquim da Silva Marta, R$ 7,10. E aqui na Batista de Carvalho, na Quadra 2. Venha conhecer as calças do Pequitório do Dins. R$ 52,90. Olha que deck maravilhoso. Ele pode ser seu. Claro, a sua casa muito mais linda aqui com a bela mobília, decoração externa. Como, por exemplo, essa espreguiçadeira aqui de madeira tratada. Eu quero falar desse ombrelone com seis articulações, certo? E um giro de 360 graus. Ele também é de alumínio. Vai valorizar, claro, a sua casa muito mais linda. Olha só essa mesa de madeira de alta densidade. Todas as madeiras aqui são de eucalipto tratado, quer dizer, muito mais garantia e qualidade pra você. Essa aqui de fibra sintética, essa cadeira é fantástica. Tudo aqui são produtos exclusivos, claro, com qualidade e muita garantia, deixando sua casa muito mais bonita. Né, Tânia? Exatamente. Nós temos uma linha extensa de móveis pra área externa, tudo em fibra sintética e alumínio. Com exclusividade, essa poltrona, que ela tem um design arrojado, tramas abertas, uma identidade única dela, exclusividade. Que você só encontra aqui na bela mobília e fica na Rio Branco. 22-33. Telefone? 3-2-4-3-5-5-0-5. Ah, eu vou terminar o comercial, posso terminar aqui sentado? Com certeza. Isso aqui é conforto, bela mobília, vem. Olha, você quer diversão com segurança? Então tem que conhecer o Adrenalina Kart Indoor aqui no subsolo do estacionamento do Boulevard Shopping Nações. É o seguinte, na semana da criança, tá com uma promoção especial, redução de preço geral. Ou seja, você vai pagar muito menos pra curtir essa super diversão, tá bom? E o horário de funcionamento é especial também. Olha só, de segunda a sábado aberto, das 14h até as 10h da noite. Domingos e feriados, das 13h até as 20h. Detalhe, tem sempre um monitor pra cuidar do seu filho, tá certo? Diversão com segurança, com horário de funcionamento especial, é aqui no Adrenalina Kart Indoor, tá certo? Aqui no subsolo do Boulevard Shopping Nações. Informações, telefone 99670-3917. Segurança, muita emoção e carrinhos super divertidos você encontra aqui no Adrenalina Kart Indoor. Reúna toda a sua família, reúna os amigos, reúna o pessoal da sua empresa e venha se divertir. Adrenalina Kart Indoor é emoção com segurança. Olha, pesquisa mesmo, pode pesquisar, pesquisa, pesquisa, porque quem pesquisa... Compra na localiza. Olha, palavra do Marcão e eu tenho certeza que você vai fechar negócio. Chega de rasgar dinheiro por aí, aproveita. Opção como essa, por exemplo. Focus GLX Sedan, prata metálico, tenho várias cores também, não tenho só essa cor. 47,500, promoção de final de mês, desconto do nosso gerente regional, você não pode perder. Não, não vai perder mesmo, porque é o seguinte, olha, quando eu falei quem pesquisa... Se você está pesquisando, você sabe que esse carro você vai encontrar por 52, não tem conversa. Isso aí. Aqui 47? 47,500. Olha, aproveita. Tem mais, tem mais. Vamos te ir mostrando aqui. Temos aqui o Fluence. Fluence, né? É um Fluence Dynamic 2012, modelo 13. Esse carro, quem está pesquisando, sabe que o preço está bom. Ele vai sair 52,400, preço de arrebentar. Lembrando que também, qualquer um dos carros aqui, a gente aceita 10 vezes no cartão sem juros, hein? Opa, que bacana, não tem dinheiro para entrada, eu parcelo em 10 vezes sem juros na entrada, hein? Isso aí. E financia o restante, porque aqui tem todos os bancos para te ajudar a comprar, certo? Com certeza. Me fala da Duster. Duster Dynamic. Quem está pesquisando sabe, 47,400, está de graça, tem que vir para cá comprar. 47,400? Essa aqui é a SUV mais desejada do país, isso aqui é um carro fantástico, um carro espaçoso, por... 47,400. Então aproveite. Preço de final de mês, lembrando. Virou o mês, o preço volta ao normal. Então corre para cá, eu tenho certeza que você vai fechar o negócio, quadra 4 da Nações Unidas, telefone? 3222-5770. Quem pesquisa? Compra lá, localiza. Praticar atividade física faz bem não só para o corpo, mas traz benefícios para a sua saúde. E na Guaraná Clube Academia, você vai encontrar diversas atividades, incluindo a ginástica, Alisson, que é diferenciada. Com certeza, muito diferenciada. Você não fica só em cima do jump, fazendo aquela aula parada, ou em cima do step, com aquela aula parada. Você não, trabalha jump com ginástica solo, step com ginástica solo. É bem diversificada mesmo. E aqui nós vamos encontrar também treinamentos de ginásticas diversificados. Com certeza. Sempre circuito, alternando as aulas, fazendo a ginástica localizada. É muito bom mesmo, com muitas variações. Estamos em dois endereços. Isso, correto. No Santa Luzia e no Jardim Bela Vista. E o telefone é 3018? 2448. Academia Guaraná Clube. Você vai encontrar diversas atividades físicas para você praticar. Guaraná Clube Academia. Energia concentrada em resultados. Duas excelentes opções de negócios para você aqui com o Rodrigo da 1 Negócios Imobiliários. E a gente começa mostrando uma linda residência no Samambaia. É isso aí. Uma linda casa no Residencial Samambaia. 560 metros de terreno. Área construída quase completa. Lazer completo. São três dormitórios, sendo duas suítes. Copa, sala de estar, sala de jantar. Uma linda casa aí para você entrar e morar. Essa casa está linda. A outra opção que nós temos aí, Residencial Espazio Verde. Também essa casa tem outro diferencial. São quatro suítes. Terreno de 420 metros quadrados. 320 metros quadrados de área construída. Toda a terra e completa em armários também com lazer. Duas vagas de garagem encoberta. Num lindo condomínio aí. Espazio Verde para você que está procurando tranquilidade e segurança para a sua família. Está vendo? Só duas excelentes opções para você. É só falar com o Rodrigo aqui da 1 Negócio Imobiliários. Você vai fechar o negócio. E que negócio é em Julio Maringoni? 1228, sala 1. Telefone? 3206-9005. Imobiliária 1. Vem para cá. Você sabia que a Gabriela Oliveira Semi Joias fabrica suas peças? Por isso tem muito mais variedade e o menor preço da cidade. Inclusive você pode ser uma revendedora e ganhar muito dinheiro com isso. Olha só os preços no atacado que a gente vai apresentar para vocês. Eu vou começar falando aqui de brincos. A partir de R$ 2,90, gente. Só isso, barato demais. Anéis, a partir de R$ 8,90 no atacado. Olha só a grande variedade em anéis. Correntes. Olha a grande variedade que você encontra. Preço incrível. A partir de R$ 7,90 no atacado. Tem mais. Ganhe um lindo mostruário ao fazer a sua primeira compra no atacado aqui na Gabriela Oliveira. Tá bom? Agora a gente vai falar de bolsas da marca Felipe Krain. Essa aqui é a coleção Alto Verão 2014. Estão incríveis. Tem um monte de bolsas para você escolher do jeito que você quiser. Relógios também. Todos com 20% de desconto. Então corra para cá por tempo limitado. Tá bom? Gabriela Oliveira Semi Joias. Três lojas no centro da cidade. Gabriela Oliveira Semi Joias. Porque você merece. Lindo lar, móveis e decorações. E você não vai deixar de aproveitar aqui produtos de 20% a 40% de desconto. Isso. São peças únicas. Olha só esse estofado, gente. Três, dois lugares. Mais o puff. Ele tem um assento em molas e a base em junco. Olha. Ele tá com preço campeão. De R$ 6,390 por R$ 4,770. Quer dizer, produto diferenciado. Vai deixar sua casa muito mais linda. Olha isso, gente. Que coisa mais bonita, né? Olha. É um canto. Duas peças de dois. Mais uma chese. Tecido. Ele é um suede. Tá bem na moda hoje. De R$ 3,17 por R$ 2,220. R$ 2,220 por tudo isso aí? Conjunto todo. Legal. Sistema de assento, sistema de percinta italiana, né? Isso, exatamente. Muito conforto requinte, qualidade pra você, pra sua família. Olha só. Esse aqui, ele é assento retrátil e reclinado, né? Isso. Eram três lugares que você vai usar num home. O preço tá campeão. De R$ 2,980 por R$ 2,590. Tá vendo? Só aproveita um tecido diferenciado. Olha só aqui. Você vai economizar de verdade. Olha o tamanho do desconto. Getúlio Vargas. Isso. R$ 7,80. Telefone. R$ 3,224, R$ 11,66. Vem dolar móveis e decorações. Qualidade e preço justo. Vem pra cá. Você quer decorar a sua casa com muito bom gosto? Então procura a Nina aqui da Casa Nina Acabamentos Finos, porque ela vai te dar todas as dicas, né Nina? Sim, com certeza. Essa semana chegaram esses tapetes de chenille e de sisal, que eles são tapetes excelentes pra área externa, pra você colocar na churrasqueira, colocar na cozinha. Eles vêm em pares, eles têm os jogos, né? Essa peça mesmo é uma peça super bonita, alegre, toda no sisal, super resistente. Então são os modelos que acabaram de chegar e estão com preços bem, assim, atrativos, tá? Super novidade também, né? Super novidade. E também tem o puff de ratã? Isso. Como a gente tá falando de fibras naturais, vamos falar dos puffs de ratã. Ele é super prático, ele é inteirinho de ratã, ele é de rodinha, você pode levar ele pra qualquer lugar, se enquadra super bem em qualquer ambiente. Nós temos nesse tamanho retangular, temos oval, temos quadradinho. Então, assim, pra quem quer decorar externa, até mesmo dentro da casa, ele fica bem charmoso, bem bonito. Legal. Promoção da semana, 50% de desconto almofadas, né Nina? Almofadas, isso. Essa semana, promoção da semana, essa almofada super bonita. Ela é uma almofada própria para externa, ela é aqua block, então é super resistente contra chuva, contra sol, pode deixar que fica super legal. Village Mall Center? Village Mall Center, telefone 3204-5554. Casa Nina, acabamento, sinos. Tá na moda, tá aqui. Vou fazer uma pergunta pra você, qual água você bebe? Se não for de um purificador de água, você certamente está jogando dinheiro fora. A conta é fácil, você compra galões de água a vida inteira, o purificador você compra uma vez na vida, então não há o que discutir. Aqui você economiza de verdade e leva um produto de qualidade pra sua família, dupla filtração com carvão ativado. Olha só os modelos novos que chegaram, olha só, fantástico, hein? Muito bacana, tá com preço especial, você tem a geladeira e você tem o filtro, certo? Eu quero falar desse modelo aqui, olha só que bacana. Por R$ 895,00 em seis vezes. Quer fazer à vista? Então você tem um desconto ainda maior. Ó, R$ 800,00. Então aproveita, são diversos modelos pra você escolher, vários tamanhos, certo? Olha só, cabe até já, então aproveita. Tudo isso aqui na Bauru Soft, sua fonte de saúde, fica na quadra 2809, aqui da Duque de Caxias. Telefone é 32455751, mais uma vez, só pra você não perder o costume. Sua fonte de saúde, Bauru Soft, vem. Olha, não tem pra ninguém quando você pensa em preço baixo, qualidade e variedade, é logo você pensa em super bons supermercados. Haroldo, o fim do ano tá chegando, a gente lembra do quê? Panetônio, Giovanni. Já temos já uma grande variedade e tudo com ótima qualidade. Exatamente, panetônio é um super bom supermercado. Vamos falar agora de promoção, iogurte vigor grego, 100 gramas, era R$ 1,99. Vamos rasgar? Pode rasgar, agora R$ 1,79. R$ 1,79, muito bem, belíssima promoção. Manteiga aviação, 200 gramas lata, era R$ 5,49. Vamos rasgar? Pode rasgar, vamos lá. Agora por apenas R$ 4,99. R$ 4,99, muito bom. Bom, pra gente encerrar, a gente tem um inseticida agora. Isso é o Raid, né? Isso, é o Raid, 300ml, grátis, 150ml. Custava R$ 7,75, vamos rasgar? Isso, agora por apenas R$ 6,59. R$ 6,59, muito bem. Tem três lojas pra você do Superbom Supermercado. Camélia, São Geraldo e Araruna. Superbom Supermercados. Que bom ter você. Quer uma P com localização privilegiada, muita qualidade de vida e facilidade de comprar? Então aproveite. Chegou o Parque Bonardi da MRV. Aqui, além de viver no melhor ponto do Santa Cecília e perto de tudo que torna seu dia a dia mais prático, você vai nadar de braçada nas opções de lazer e nas condições de lançamento. Mensais menores que o aluguel, subsídio do governo e muito mais. Ligue já. 4.004, 9.000. É agora que você vai sair do aluguel com a MRV Engenharia, certo, Rogério? Certo, Eric. A MRV te convida a conhecer o nosso decorado na Avenida Moussa Tobias, ao lado da Faculdade de Ananguera. Lá você vai conhecer bastante do Bonardi, fazer uma simulação com o nosso corretor e ele vai te passar que as prestações e entradas são menores que o aluguel e que você pode realizar esse sonho. Um excelente investimento e claro que você quer morar bem. Olha só, mais informações? Ligue no 4.004, 9.000, que é o telefone nosso de contato, que você vai ter todas as informações. Agora você sai do aluguel com a MRV. Obrigado. Jorge, a Seumar Móveis Planejados faz o seu projeto em 20 vezes? Faz em 20 vezes. Faz o seu projeto. Vem e confira. Venha fazer o seu projeto aqui, Seumar Móveis Planejados. Você vai encontrar muita qualidade e também tecnologia e, claro, profissionais especializados esperando por você. Isso mesmo. Procura tendência, qualidade e inovação. Nossos profissionais estão aqui preparados para você. E, claro, o serviço também é diferenciado, com certeza, né? Vamos falar do sistema Tolkien? Isso mesmo. Para quem não sabe, o sistema Tolkien é onde você acompanha o seu pedido na entrada até a saída da fábrica. Você tem a garantia de receber o seu produto. E muita facilidade também. Venha fazer o seu projeto aqui, Seumar Móveis Planejados. Fica? Na Avenida Getúlio Vargas, 2173. Telefone? 3245-5590. Renovar os móveis planejados da sua casa, você vai encontrar aqui, claro, muita qualidade e também tecnologia. Seumar Móveis Planejados. Sua casa merece. Cedrinho, Angelinho, Jatobá, Peroba do Norte, Tábua de Pinos. O que você precisar em madeira, nome certo para você, Madeireira Imperatriz, certo? Certinho. Vamos falar aqui de batente também, porque no começo ao fim da sua obra você economiza aqui, né? Exatamente. E a gente tem vários tipos de batente sobre encomenda que a gente faz. Com preços especiais? Preços especiais, qualquer tipo de madeira e medidas também. Certo. Essa aqui, por exemplo, é uma madeira, qual que é a madeira utilizada? Cedrinho. Cedrinho. Isso, mas a gente consegue fazer em Kumaru, Itaúba, Garapeira. Certo. Tudo com padrão de qualidade aqui para o cliente comprar e ficar bom, né? Correto. E o que mais que tem aqui? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Falou de madeira? Falou de madeira, desde Pinos até Peroba, Kumaru, todas elas. Madeireira Imperatriz. Mas aqui você sente a diferença no final da sua obra. Valdemar G. Ferreira, esquina com Elias Miguel Malu. E o telefone? 3238-1272. Olha só, batente. O que você precisar, você vai encontrar aqui. Madeireira Imperatriz. Vem pra cá. 35 anos de tradição e bons negócios é aqui na Elias Imóveis. Com o Valdecir aqui, a gente vai falar de um condomínio fechado, Vila Lobos, que tem um terreno e uma lindíssima casa completíssima. Nós vamos descer. Exatamente. Uma casa maravilhosa, com três suítes, sendo uma master, com piscina aquecida, armário por todo o imóvel. Também tem ar-condicionado em todo o imóvel. Maravilhosa. Vale a pena você conferir. Preço de ocasião também, né? Exatamente. Preço maravilhoso. Venha conferir. Exatamente. Vamos falar do terreno agora. O terreno é no mesmo condomínio, maravilhoso, 15x35, com uma topografia fantástica em meio de condomínio. Venha visitar que você não vai se arrepender. Duas oportunidades para você também, aí no condomínio Vila Lobos, um terreno e uma casa lindíssima, como o Valdesir disse, super completa, que você pode conhecer pessoalmente inclusive, né, Valdesir? Exatamente. Basta nos procurar. Telefone? 2106-3555. Estamos aqui na rua. Araújo Leite, quadra 333. Bacana. Tem um site também, né? www.eliasimóveis.com.br. Elias Imóveis? 35 anos de tradição e bom negócio. Cristal Decore em clima natalino. Produtos com 50% de desconto para você enfeitar a sua casa no clima de Natal, né, Simone? Isso mesmo. Preços imperdíveis para você que está pensando em começar a decorar a sua casa. Não pode perder. Vem para cá. Aproveitando esse festão aramado maravilhoso, que era de R$ 85,00, está por apenas R$ 42,50. Quer colocar uma decoração maravilhosa no seu jardim? Esse Papai Noel iluminado, ele era de R$ 758,00, está por apenas R$ 379,00. Lindíssimo para a área externa, né? Muito bacana. Maravilhoso. Acompanhando ainda a decoração de área externa, a cascata com 400 lâmpadas, não existe esse preço. Era R$ 35,00, está por apenas R$ 17,90. Lindíssimo. Esse boneco de Papai Noel gigante, maravilhoso. Ele custava R$ 1.420,00, agora está por apenas R$ 710,00. E, ó, tem diversos produtos também com 50% de desconto para você enfeitar a sua casa em clima de Natal, né, Simone? Temos bonecos, arranjos, sinos, guirlandas, bolas, diversos produtos, ainda outros modelos de piscas, outros tamanhos árvores de Natal. Temos, por exemplo, árvores de Natal de 2,10 metros, que está saindo por apenas R$ 335,00. Uma árvore maravilhosa, então não dá para perder. Estamos? Avenida Getúlio Vargas, 2197. Telefone para contato? 3879-4030. Cristal Decor. A sua casa sempre na moda. O melhor para a sua obra está aqui na Pires Hidráulica, que você economiza de verdade, né, Wellington? Com certeza. Inclusive, nós vamos mostrar aqui da Vogue Plus, uma excelente marca, bacia mais caixa acoplada por... R$ 522,00. As duas juntas, legal. Aí você quer só a convencional, só a bacia? Modelo convencional, só a bacia, R$ 224,00. Tá vendo? É possível você economizar bastante aqui. Monte Carlo? Monte Carlo, completa, com caixa acoplada, R$ 460,00. No caso aqui é convencional? Convencional, R$ 187,00. E me fala da Village, completa? Village, R$ 400,00, bacia mais caixa. Certo, R$ 400,00. Isso. E um modelo convencional, R$ 170,00. Certo. Da Spot? Spot, modelo completo, com caixa acoplada, R$ 359,00. Essa aqui? Convencional, R$ 156,00. Tá vendo só aqui, você economiza em diversos acessórios da DECA? Acessórios, anel, dividação, tubo de ligação, parafuso, linha completa da DECA. E as melhores marcas, Lorenzetti, Quimetais, DECA, tudo você encontra aqui na Marconte, Salgado, 840, telefone? 3233-3200. O melhor para a sua obra? Pires Ideal. Tem pra cá. Você já pensou em ter uma academia na sua casa? Aqui na Fitfora você vai encontrar equipamento que oferece mais de 100 exercícios para você praticar. É isso, Tamara? Isso aí. A Fitfora está trazendo para a Bauru mais uma novidade. Estação de musculação Bioforce. Toda funcional. Não precisa de bateria de peso para estar fazendo os exercícios. Você faz somente com o peso do corpo, com a sua força natural. Você vai encontrar muita praticidade, né, nesse equipamento? Esse equipamento, ele não ocupa muito espaço, apenas 2 metros quadrados. É um equipamento em ácido carbono, pesa somente 79 quilos. Ele tem roda para movimentação dentro da residência. No caso, você não vai precisar carregá-lo. E são mais de 100 exercícios. Quais seriam? Você consegue trabalhar a parte superior do corpo, a parte inferior, tríceps, bíceps, quadríceps. Condições especiais? 10 vezes de 330 reais. Estamos? O horário de verão chegou, aquele calor gostoso, os dias mais longos. Você sai mais cedo do trabalho e tem mais tempo para se divertir. Nada melhor para enfrentar as altas temperaturas do que um delicioso sorvete, não é verdade? E olha só, imagina esse sorvete com um toque da qualidade da Doceana Torteria. Aí sim você vai se deliciar, porque aqui na Doceana Torteria tem uma variedade de bolos de torta sorvetes feitos artesanalmente com frutas fresquinhas, creme de leite, leite condensado. Tudo para oferecer a você um produto com muita qualidade. Como por exemplo aqui, olha só, essa torta sorvete de chocolate. Uma delícia, não é verdade? Aqui eu tenho na Marena, eu tenho também no coco com abacaxi. Olha só, bolo sorvete de framboesa e aqui no caso de coco. Uma delícia é melhor que a outra, é claro que você encontra aqui na Doceana Torteria, que fica na Rio Branco, 2145, telefone 32349590. Se o calor apertar, você já sabe, Doceana Torteria, o pedaço mais fresquinho do seu dia. Vem para cá. Chegando para você na Rede TV Shop, canal Negócios Imobiliários, a gente vai apresentar para vocês uma casa exclusiva, toda a terra, aqui no Világio 3. Presta atenção, essa casa possui três dormitórios, sendo duas suítes mais um escritório, cinco banheiros, duas salas, garagem para três veículos e também uma cozinha repleta em armários. Essa casa possui alguns diferenciais, olha só, aparelho de ar-condicionado na casa toda, armários da DNA Interiores, louças e metais Deca e Docol, spa para sete pessoas com filtro e aquecimento a gás, iluminação completa e também janelas dos quartos integradas com persianas embutidas, tá bom? Essa casa possui 225 metros quadrados e a proprietária aceita como parte do pagamento lotes no Világio 3 e também espásio verde. Como eu disse, essa casa é exclusiva e toda a terra e você vai adorar. A canal fica na Araújo Leite 2550, telefone 3312-3000. Acesse o site canalimobiliária.com.br. Hidráulico elétrico, pedra, areia, cimento, tudo o que você precisar do acabamento ao alicerce da sua obra, eu tenho para você com preços especiais. Aqui você economiza de verdade, claro, o nome certo, Terra Nova Materiais para Construção. Posso começar dando alguns exemplos aqui para você, olha só, essa pia mais o gabinete, um produto diferenciado, amplo, espaçoso e já a partir de 430 reais, você já leva um para a sua casa. Olha só, requinte, qualidade e bom gosto e claro, sinônimo de economia, é aqui no Terra Nova Materiais para Construção, tudo com atendimento diferenciado. Gente, olha isso, eu vou falar agora para você de banheiro. Eu tenho aqui o lavabo, certo, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, olha só, um produto diferenciado, a madeira é 100% MDF, quer dizer, um produto de muita qualidade. E você tem variedade, são vários tamanhos, cores, então você pode escolher aqui que é fantástico, a partir de 270 reais, certo? Vem até aqui na Itacurassá, 439, telefone 3218 1456. O nome certo, Terra Nova Materiais para Construção. Vem. Futura Saúde, você encontra diversos produtos estéticos para você profissional da área e para você também que gosta de cuidar do seu corpo, que gosta de cuidar da sua saúde. Dá uma olhada aqui, ó, cremes dermos cosméticos com várias marcas, Belvita, Epidermis, Flair, Artistratos e Markel. Para tratamentos faciais, linhas de expressão, protetores solares e corporais, celulite, aquela gordurinha localizada e também iscris. Agora você profissional, dá uma olhada nesse kit, kit Lipocell, trabalha na gordura localizada, flacidez e também celulite. Agora dá uma olhada aqui, ó, pó compacto Belvita, fator proteção 54, antialérgico, ó, diversas tonalidades aqui, ó, da cor da sua pele. Pó compacto muito bacana da Belvita. Agora nós vamos falar de promoção, que promoção também tem aqui na Futura Saúde. Aparelho anti-celulite, utilizado por profissionais e também para uso pessoal. Promoção R$ 189,90 por R$ 99,90. A Futura Saúde fica aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1550, telefone é 3366-6300. Você vai encontrar produtos com muita qualidade para você cuidar do seu corpo, para você cuidar da sua saúde, que é o mais importante. Vem pra cá, Futura Saúde. Agora pela Fluxo Negócios Imobiliários, você vai conhecer uma excelente casa aqui no Jação França, próximo do Alto de Bela Vista, certo? Isso, uma casa bem ampla, com quintal, para quem quer comodidade, três dormitórios, uma suíte, cozinha grande, sala grande, vale muito a pena conhecer. Você está curioso para saber o preço dela? Então, consulta Fluxo Negócios Imobiliários, eu tenho certeza que você vai sim fechar negócio. Agora a gente vai para um edifício, Manoel Lopes, né? Isso, um apartamento com dois dormitórios, com uma sala bem ampla, vaga de garagem, condomínio completo, com salão de festas, playground, vale muito a pena. Certo o preço? R$ 150 mil e aceita financiamento. Está vendo o Sol, um excelente investimento e também um excelente lugar para você morar numa região muito boa aqui da cidade de Bauru. Quero fechar excelentes negócios, essas duas opções e tem muitas outras esperando por você na Fluxo Negócios Imobiliários, que fica onde? Rua Antônio Alves, 2718. Qual que é o telefone? 3224-2400. Qual que é o site? Fluxoimóveis.com.br. Fluxoimóveis. Crescendo junto com você. Hoje a gente vai falar de cauterização aqui na Madalu. Madalu, é o seguinte, eu estou com o Felipe e vai explicar para a gente o que é a cauterização chamada Fiber Celular, Felipe. Exatamente. Poupando os comentários, a cauterização Fiber Celular e tecnologia de ponta da L'Oreal Professional. E nós temos aqui na Madalu a combinação do Fiber Celtic, que é o Botox, regeneração dos fios, com a linha Repair da L'Oreal, que é o clássico de quem tem o cabelo danificado. É usado mais para cabelos danificados. Exatamente, quimicamente, com luzes, alisados, mexados, coloridos. Bom, a gente está vendo a linha completa aqui da L'Oreal para esse tipo de tratamento. É o seguinte, vamos pagar a partir de quanto, Felipe? A partir de R$70,00. O preço é excelente. Excelente. Você que tem um cabelo danificado aí, olha só que maravilha, a partir de R$70,00 você pode fazer uma recuperação total do seu cabelo. Muito bom. Lembrando que continua com o Express. Exatamente, unha, cabelo e depilação sem hora marcada. Vem e faz na hora. Maravilha, muito bom, né? Estamos na Avenida? Doutor Otávio Pinheiro Brizola, número 410. Telefone, hein? 3206-6280. Madalu, você mais linda. Ponto Quente e Saldão de Imóveis Novos. Preços imbatíveis em guarda-roupas, cozinhas, estofados e muito mais. Aqui é muito barato, onde o seu dinheiro compra muito mais. Saldão mais barato que Saldão. Ponto Quente. Saldão de Imóveis. Não é promoção, é Saldão mais barato que Saldão o ano inteiro. Móveis novos de ponta de estoque o ano inteiro não é promoção. Aqui você economiza de verdade. Olha só, sofás, variedade aqui. Esse aqui, por exemplo, com chese, tem um suede amassado aqui, no caso um suede liso. Eu tenho no chenilho, eu tenho no corino, eu tenho 300 unidades para você em 10 vezes sem juros. É claro que aqui no Ponto Quente, aproveita e dá uma olhada só. Olha o tamanho da loja e você encontra a variedade aqui, guarda-roupas com preços especiais, cama box, cozinhas, dormitórios. Tudo o que você precisar está aqui com preços especiais. Não é promoção, é preço de Saldão, é liquidação o ano inteiro. Aproveita. Avenida Aureliano Cardia, 558, telefone 3208-1819. Chega de sedentarismo, você precisa começar a praticar o esporte agora. E é na Globo Esporte que você vai encontrar diversos produtos para você praticar. Não é isso, Fábio? É isso mesmo, Bianca. Aqui você encontra o produto certo para a prática esportiva. Legal. Ó, super promoção, calção. Isso, calção de futebol, tá? Você pode usar para ir na academia ou mesmo para nadar também. Um preço muito especial. De R$ 12,90 por apenas R$ 9,90. R$ 9,90. Isso, e tem todos os tamanhos e cores variadas também. Legal. Agora nós vamos apresentar um aparelho super bacana, prático, né? Isso, prático, fácil de você manusear ou transportar, é a cama elástica. Para você fazer uma aula de jump, tá? Esse aqui é um aparelho para você fazer um condicionamento físico sem impacto nenhum. O impacto dele é zero. Então, qualquer pessoa, qualquer tipo de peso aqui, que ela suporta um peso até 200 quilos, pode praticar uma atividade física aqui. Preço de R$ 269 por apenas R$ 219,00. E, ó, também tem presente aqui, ó, para você presentear agora chegando o final do ano, né? Isso. Nós estamos aqui, ó, com a exclusividade do bonequinho do UFC, tá? Tem todos os lutadores aqui com preço também muito especial. Isso aqui para presente é muito bacana. Legal. Além disso, ó, souvenir. Isso, ó, souvenir. Nós temos a linha completa do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Palmeiras. Tem, assim, uma gama completa aqui do souvenir para você presentear o seu amigo aí, uma pessoa que você gosta. Globo Esporte, tem dois endereços? 7 de setembro, 8 de 18 e Batista de Carvalho, 1 de 70. Globo Esporte? A evolução do esporte. Olha só, não tem nada mais chato nesse mundo do que você ter que pedir para alguém ser teu fiador, não é verdade? Mais chato ainda é você ser o fiador de alguém. Isso porque você não conhece. A Central Imobiliária tem aqui sempre uma excelente opção, tem um excelente corretor. E tem aqui a opção de você eliminar também o fiador. Com o seguro fiança ou o CAP fiador, que é um título de capitalização que funciona como garantia locatícia. Ele é fantástico porque além de você eliminar o fiador, você também concorre a diversos prêmios. E olha só que bacana, depois você recebe todo esse dinheiro de volta, mais correção monetária. Então aproveita, se você for precisar de alguém para te ajudar agora na hora de alocar uma casa, vai ser só na hora da mudança, na hora de carregar os móveis. Que bacana. Aqui na Central Imobiliária eu tenho cinco excelentes opções do mesmo proprietário. E a cinco, olha só, os três primeiros meses, pela metade do preço o aluguel. Então aproveita, a partir de agora você confere nas imagens aqui, Jardim Panorama, próximo da USC, edifício Luana. Um dormitório, mais uma garagem. No caso este outro que você está vendo, o edifício Dom Jorge, um dormitório, mais uma garagem. Esse aí é duplex. A outra opção que eu quero mostrar para você é no Jardim Contorno, excelente edifício Camélias, três dormitórios, mais uma garagem. Edifício Vila Grenat, três dormitórios, mais uma garagem. O ponto comercial que eu te falei fica próximo à Duque de Caxias. Venha conhecer e adaptar para o seu negócio. Aproveita. Antônio Alves, 1335, telefone 2106-0060-imobiliariacentral.com. O nome certo? Sua nova central de negócios, Imobiliária Central. Vem. Ó, atenção, atenção, presta atenção. Você que não tem ambiente planejado, essa é a hora, esse é o momento. É isso aí. Você que está com o seu orçamento aí, está fazendo na concorrência, não deixa de passar aqui na Predilecta em Bauru. Vem para cá correndo que a coisa mudou, gente. Você vai se surpreender. Não perca a oportunidade. Vem para cá. Exatamente. Está aí com o orçamento na mão? Dá uma passadinha sem compromisso antes aqui na Predileta. Fala com o Robson, fala com a equipe especializada aqui da Predileta, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Qualidade também é questionável, não é, Robson? Produto nosso, 100% Duratex, 7 acabamento em madeirada e 720 cores em acabamento em cor. Não perca a oportunidade. Faça o seu orçamento aqui conosco, que você não vai se surpreender. Avenida Getúlio Vargas, número 22112, telefone 32435994. Vem para a Predileta, vem. Corre para cá. Starmed, drogaria todos os dias com grandes ofertas para você economizar. E você não precisa se preocupar, porque aqui na Starmed tem entrega grátis para toda Bauru. Vamos lá para as grandes ofertas. Ineov Nutri Care, 60 cápsulas, você ganha mais 30 por R$ 126,00 ou 3 vezes de R$ 42,00. Hidratante neutrogena combate a pele seca com aveia e glicerina por R$ 14,90. Aparelho de impressão digital de pulso premium por R$ 93,15 ou 3 vezes de R$ 31,05. Dietway agora com colágeno por R$ 12,90. Secador Arno Fashion Trip Elite por R$ 78,00 ou 3 vezes de R$ 26,00. E entrega grátis para toda Bauru. A drogaria fica aqui na Rio Branco, 2107. O telefone é 3223-3333. Starmed, drogaria. Chegando para você na Rede TV Shopping Móveis Mercúrio, com duas excelentes oportunidades de negócio, né, Gabriel? Começando com a residencial Ilha Bela. Ilha Bela, localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima. São três dormitórios, sendo uma suíte, sala para dois ambientes, 110 metros de área útil. Legal. Um excelente imóvel com localização privilegiada. Certo, com garagem também, né? Garagem. Bacana, olha só, região sul da cidade de Bauru, muito valorizado. O próximo que nós vamos falar é do comercial, né? Edifício Portal do Bosque. Legal. Próximo ao Bosque da Comunidade, 91 metros quadrados de área útil, garagem, excelente para montar um escritório, alguma clínica, algo do gênero. Mesmo porque também fica numa região central, uma região muito boa, muito valorizada e é fantástico para você que quer montar um clínico comercial ali, né? Exato. Muito bacana. Aproveita, vem até aqui no Imóveis Mercúrio, fala com o Gabriel, com a sua equipe, tenho certeza que você vai ser muito bem atendido aqui no Otávio Pinheiro Brizola. 1212, telefone? 3243-6664. Compraram, vendem o nome certo, Imóveis Mercúrio. Vem. Eu tenho uma coisa para contar que você não vai acreditar. O Natal chegou, Nájula. Natal chegou. Loucura. Está na hora de arrumar a casa para receber os amigos, os parentes, deixar a casa bem linda para o Natal. E a decoração completa de Natal você vai encontrar aqui na Solarium. Vamos falar dessas árvores lindas, uma é mais bonita que a outra, Nájula? Então, temos árvores a partir de um metro e meio, um metro e oitenta, dois e dez, dois e setenta, dois e quarenta, até três metros. Até três metros. A pessoa pode usar isso numa empresa, num comércio, né? Pode fazer a decoração, né? Pode, são árvores com muita qualidade, que vai durar vários natais aí. Seu Natal não vai ser o mesmo se não tiver uma árvore dessa. É, vamos mostrar essas bolas. Por exemplo, a pessoa pode comprar a vulsa, cada produto desse aqui, né, Nájula? Pode, você monta a árvore do jeito que você quiser. Você personaliza a sua árvore, agora está na onda dos tons turquesa, tem a mistura do turquesa com o pink, com o rosa. Aquela no fundo lá, linda, né? Linda, olha que linda essa árvore branca, que é uma tendência também, uma árvore mais leve, mais verão. Olha que legal. E nós temos as tradicionais também, né? Que são as vermelhas, com dourado, só dourada, tem a nude. Presépio também, uma decoração completa para o seu Natal, você encontra aqui na Solário. Nós estamos na Avenida... Na Alameda Doutor Otávio Pinheiro Brizola, 1217... Telefone... 3227-7204. Solário... Uma loja completa e exclusiva. A sua central de negócios em Bauru está aqui, Central Imobiliária. Aqui você encontra imóveis de muita qualidade, corretores preparados, profissionais, especializados, esperando por você. Venha fazer uma visita aqui na Central Imobiliária. Agora você que procura uma sala para o seu negócio, você também vai encontrar aqui. Vou apresentar agora para você. Fica no edifício Business Office, são salas comerciais. Portaria 24 horas, elevador, fica na esquina com a Getúlio Vargas. Possui três salas de 45 metros quadrados, sendo que duas salas têm divisórias. Possui também uma copa pequena e um banheiro em todas as salas. E ficou opcional, você pode alugar as três ou você também pode separadamente alugar estas salas. É uma super oportunidade incrível, você não pode perder. Para mais informações, mais imóveis, você pode acessar a imobiliariacentral.com. Lá você vai encontrar diversas oportunidades de imóveis. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 6h da tarde e sábado, das 8h ao meio-dia. A Imobiliária Central fica aqui na Antônio Alves 1335 e o telefone é 2106-0060. A sua central de negócios está aqui, Central Imobiliária. Pensou em oportunidades? Pensou, Dudos Tovado. Olha, aqui você economiza de verdade, paga em 10x sem juros e esse aqui, por exemplo, é o Pavarotti. Exatamente, começando Pavarotti, três, dois lugares no Suede, super confortável. A pronta entrega, várias peças, preço R$ 1.200,00. R$ 10,120. Legal, esse aqui no chinile? No chinile Dom Orione, também várias cores. A pronta entrega, preço e oportunidade é imperdível. R$ 790,00. Só isso? R$ 10,79. Olha só, aproveita. O próximo é o Logan 1, muito conforto, hein, Carlão? Exatamente, Logan, três lugares, sendo os três assentos retratos, incostos reclináveis, super confortáveis, 100% silicone, corre no pistão. Detalhe, três cores a pronta entrega, beige, marrom e caputino. A pronta entrega, R$ 1.500,00, R$ 10,150. Bacana, e você em casa está percebendo que aqui a loja está de cara nova, a gente está no endereço novo? Exatamente, isso aqui é a loja nova, que é na Virgílio Malta 2016. E a loja 1, que é na Orlando Ranieri, R$ 7,77. Bacana, então. E tem mais ofertas, né, Carlão? Tem mais ofertas. Continuando aqui, ó, da cota. Está chegando pra gente um grande lote desse conjunto. É preço de oportunidade. Ele era R$ 2.500,00. Vai ser vendido agora a pronta entrega por apenas R$ 1.800,00. R$ 10,180. Tá certo, então, Carlão? Olha, agora nós temos ali o Harley pra finalizar. Aproveita, são ofertas incríveis. Finalizando o Harley. Chazes em dois lugares, canto lugar e mais o Puff. Preço dele de oportunidade, R$ 2.700,00. R$ 10,70. Tá vendo? Só que não faltam oportunidades pra você. Corre em 10 vezes, sem juros. É claro que aqui, dois endereços. Exatamente. Loja 2, 3, 2, 4, 3, 6, 3, 5, 3. Loja 1, 3, 2, 0, 3, 6, 3, 4, 3. Aproveita porque pensou em oportunidades. Pensou do de sofá, sempre. Estamos caminhando aí pro final do ano. É o seguinte, esse é o momento pra você fixar a sua marca. E aqui na Brumax tem um produto certo pra sua empresa, Silvio Beto. É, o tapete personalizado. As pessoas olham onde pisa. E com isso você vai ter a sua marca fixada na mente dos seus clientes. Além de ele funcionar como uma barreira de retenção, nós temos uma borda maciça que só a Brumax tem, facilitando o passar das pessoas, seja cadeirantes ou não, não dá desgaste no tapete. A Brumax é pioneira e exclusiva nesse produto. Temos outros produtos fantásticos na Brumax, principalmente a linha de acessórios para banheiro. Temos uma linha extremamente moderna, um design diferenciado, onde você vai encontrar aqui saboneteira de espuma, toalheiro de autocorte, com fotocélula. Tudo que você precisa para o seu banheiro diferenciado, moderno, a Brumax tem pra bem me atender. Não é toa que a Brumax é esse nome de engenharia de limpeza e bolo em toda a região. Corre pra Brumax! É agora que você vai levar esse picanto com um preço incrível aqui na Kia RBV. É a última unidade, né, Manuel? Isso mesmo, Eric. Última unidade, 32,990, 2014, completo, tá? Olha só, aproveita, carro completão, com 5 anos de garantia. Tem mais picanto com taxa... Taxa zero. Aproveita. E esse aqui também está com taxa zero? Exatamente. Esse aqui também está com taxa zero, tá? O carro completo, com ABS, EBD, airbag, enfim, completinho. Pisca no retrovisor, carro completo. Um carro incrível que você só encontra aqui na Kia RBV, tecnologia coreana pra você. Olha aqui, ó. Essa é top de linha, eu quero que você conheça. É a Sorento, né? Exatamente. Essa é a Sorento V6. SUV incrível pra você que gosta de conforto, tecnologia e espaço, porque ela tem em quantos lugares? Ela é em 7 lugares, 4x4, tem teto panorâmico, multimídia, rende screen no volante, enfim, completo. Inclusive, ela tem Bluetooth, você atende o telefone com toque. Aqui é talk screen, certo? O multimídia. E pra abrir o teto, olha só, você aperta um botão e você abre aí o teto panorâmico. É incrível, é muita tecnologia pra você e sua família, que afinal de contas é o que vocês merecem, certo? Exatamente. Olha só, um carro incrível. 5 anos de garantia, vem com xenon na frente, sensor frontal, enfim, completo. E também tem câmera de ré, né? Câmera de ré também. Quer dizer, olha, tem muito o que falar desse carro. Vem até aqui que você vai conhecer um pouco melhor. Nações Norte, esquina com Nuno de Assis. Número? 1-20. Telefone? 3-2-0-1-1-0-0. Olha, quer um carro fantástico, lindo demais, tá aqui. Que reviver, vem pra cá. Atenção, esse recado vai pra você que é diretor, pra você que é gerente, pra você que é supervisor de uma empresa que está precisando melhorar a qualidade do atendimento da sua empresa, qualidade de vendas. A KLA, eventos empresariais há mais de 15 anos no mercado, traz pra você um treinamento exclusivo de vendas e atendimento com o professor Otton Barros, um dos maiores conferencistas do Brasil. Inclusive, o professor Otton Barros já teve palestras assistidas por mais de 1 milhão e meio de pessoas. Nesse treinamento de vendas e atendimento, o professor Otton Barros aborda temas importantes, como as palavras que vendem, as chaves de fechamento dos campeões de venda, como conquistar e fidelizar clientes e também como obter excelência no atendimento. Tudo isso e muito mais você encontra neste exclusivo treinamento ministrado pelo professor Otton Barros, mas atenção, única apresentação na cidade, tá bom? Esse evento será realizado no dia 26 de novembro, vai cair numa terça-feira lá no B de Plaza Hotel. Você pode ligar pra mais informações no telefone 14 99667 6752, tá certo? Ou mesmo acessando o site da KLA, klatreinamentos.com.br. Então tá aí uma excelente oportunidade nesse curso fantástico que o professor Otton Barros irá realizar de vendas e atendimento, tá bom? Pra você que é empresário, pra você que é diretor, pra você que é gerente. KLA há 15 anos construindo o seu sucesso empresarial. Agora você vai conhecer a família Livina aqui na Nissan Catana, certo Paulinho? Um carro incrível, né? É isso mesmo. É um carro que nós temos pra 5 e 7 lugares. Certo. Motorização 1.6 nas mecânicas de 5 lugar. Certo. E 1.8, 7 lugares e nas automáticas. É um carro com roda de galer, um carro completo, câmbio automático. Câmbio automático, câmbio mecânico. É um carro que vale a pena vir conferir. Tá certo então. Tem condição especial? Tem condição especial pra taxista e também pra portadores de deficiência especial. Certo. Além disso, é um preço incrível também que você pode vir encontrar aqui na Nissan Catana, falar com a Paulinha. Excelente vendedor, excelente atendimento. Aqui tem diversos outros carros também, né? Também. Tem toda a família Nissan pra vir conhecer e um carro com certeza vai agradar. Certo. Olha só. Esse aqui é um carro espaçoso, ele é um carro gostoso, um carro pra família e um carro que traz muito conforto, né Paulinha? Conforto, segurança e tecnologia. Olha só o tamanho desse porta-mala. Olha só que bacana. É pra quantos litros? Esse aí são aproximadamente 700 litros. Tá vendo só? Quer dizer, conforto, é espaço, é o que você precisa. Esse carro aqui é incrível. Olha só. O Livina pode ser seu. É o conforto que você e sua família merecem estar aqui com condições especiais. Quer um seminovo? Também tem aqui na Nissan Catana. Paulinha, qual que é o endereço? Getúlio Vargas 980. E qual que é o telefone? 3201-0000. Olha, você já conhece o Livina, mas tem um monte aqui que você pode escolher. O nome certo? Nissan Catana. Vem pra cá.